Bom, já que a gente tá falando de relacionamento, já que a gente tá falando de um assunto mais apimentado... E a pimenta é com você, né? Vamos entrar no nosso quadro, pimenta, no nosso convidado é refresco. Meu Deus, meu Deus! E aí, no caso, vão ser nos nossos. Eu quero aqui os nossos chicletinhos. Meu Deus. Muito obrigada, saborosíssimos. Não, galera legal, né? Muito bem. Ah, mentira! A gente vai fazer umas perguntas, e aí se vocês não quiserem responder, vocês vão ter que comer o chicletinho. Tá, avalem também, né? Valem também, tá aqui? Tá aqui, minha filha. Você foi com Deus. Os dois, hein? Vamos lá. Vamos lá. Aí, no final, ganha que a gente vai com a boca cheia de chiclete e engolir, tá, gente? Ainda bem que tem água, né? E tem que engolir. Vamos lá. João, cite o nome de alguém que você se arrependeu de ter ficado. O nome de alguém? Sim. Pedro, meu enamorado. Ai, na tua cara! Beijo, Pedro, querido. Por quê? O que ele fez com você? Amiga, ele terminou comigo. E aí, ele falou comigo, ele terminou comigo, aí ele falou, eu gosto de você ainda. Aí ele voltou comigo, terminou comigo depois, falou, o problema não é você e uma semana depois você vai namorando outro. Ai! Tá, sabe o que já aconteceu isso também comigo? Pedro, escroto! Também já aconteceu isso comigo, já. Não, ele já foi humilhado aqui, já serviu o castigo dele, ele levou agora. Deixa eu falar, uma vez, assim, não tava certa, eu sei. Eu fui à outra, e aí... Mas você sabia que você era a outra? Eu fui à outra, aí eu tava esperando ele terminar, ele falava pra mim, quer terminar, não terminou. Aí eu, empoderada do jeito que eu sou, falei, quer saber quem não quer mais sou eu. Aí quando eu vi que ele terminou, eu fui falar com ele, aí ele foi e me enrolou de novo. E aí ele foi e apareceu namorando outra pessoa. Outra, diferente da outra que ele... É, mas eu, na hora, então você não era a única outra. Tá vendo? Quem conferra fé, conferra será ferido. Você não era a única outra. E você, Valen, fala o nome de alguém que você se arrependeu de ter ficado. Cara, Pedro é um bom nome. É um bom nome, hein. Não, não. Não, da novela, vai. Totalmente demais. Quem que você pediu de Totalmente Demais? Eu não peguei ninguém dessa novela. Tá, então eu vou mudar. Cite o nome de alguém famoso que você já pegou. E vamos de chiclete! Eita! É um chiclete pra cada pessoa, hein. Gostoso, tem o menor ontem. Então vamos de chiclete. Vamos pra mais uma pergunta, quer fazer a próxima pergunta, João? Eu quero fazer uma pergunta, sim, tá, gente. Então vai, Bruno. Vamos lá. João, quem da sua edição do BBB jamais entraria no seu VIP hoje? Ih! Ah, não. Ah, não, 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 não. Essa fofoca eu não vou dar pra vocês. Ah, eu acredito! Ah, eu acredito! Até duas. Nossa, é horrível, é horrível, tá? Seriam duas pessoas, então, que não entrariam. Só fala um sim. O simbolismo é por você. Come só um, come só um, porque senão a produção vai ter que produzir mais. Nossa, é terrível. Tem que durar até o último dia de festival. Nossa, então temos até duas pessoas que não entrariam no VIP dele. Depois eu quero saber. Nossa, eu quero muito saber. Eu conto. Quero saber. Conta, por favor, conta. Ai, palhaço. Tá, então vamos pra uma próxima pergunta. Eu vou te catar. É o Caio? Não, eu gosto dele. Ah, não. Eu te cato num projeto pra tu me falar. Tá, eu vou fazer uma pergunta, então, que serve pros dois. Vou jogar pra Valen primeiro, porque o João acabou de responder essa. Caraca, cedo pra caramba. Cite alguém. Essa é a nossa roleta do cancelamento, tá? Cite alguém que todo mundo ama e você não acha grandes merdas. Eita, foi pesado. Por tanto, eu preciso pensar. Nossa. É, eu tenho que pensar também. Alguém que todo mundo ama. Cara, normalmente eu amo fácil as pessoas, então, real. Mas sempre tem umzinho. Ou cita alguém que você já acha grandes merdas mesmo. Bolsonaro. Ok, e você, João? Compactu. E... E a família toda. Que difícil isso. É uma pessoa que todo mundo gosta. E que eu acho, não acho grandes coisas. É, cara, difícil mesmo de pensar isso. Difícil isso, né? Gente, a gente tá em âmbito de lei eleitoral, tá? A gente não pode se manifestar politicamente. Mas, quero saber, João, quem é o nome que você vai falar. Ai, meu Deus. Eu acho que... Caraca, Ana Clara, que difícil. Eu não sei também. Eu não sei, eu não sei. Então vamos pra uma próxima, gente? Vamos pra essa. Vamos pra essa, que a gente vai pensando. Um casal que você estragaria sem peso na consciência, porque valeria muito a pena pegar um deles. Ah, a blogueirinha já tá com facilidade disso, né? Vai blog, vai blog, vai blog. Gente, ó, primeiro que é um super amigo meu de trabalho, o seu também, né? É um super nosso amigo de trabalho, mas seria o Chay Suede e a namorada dele, a mulher dele, com certeza. Nossa, é um casal com dois, tem que explicar. Sim, sim. Não vou mentir. Mas tu já pegou ele, já tá querendo pegar de novo? Não, não. Meu amigo, meu amigo. Que horror! Oi, gente. Mas assim, a blogueirinha já destruiu os casais aí, né? Fui honesta. Né, blogue? O Pedro Scubiani, tu é quem acabou? Amigo, não, o Bioch, tipo, esse menino que eu falei, tipo, ele terminou porque ele quis. Com o outro, o boy dele, então, que era boy ainda. Foi um negócio que é verdade. Eu não tava mentindo, não. Eu não tava mentindo. Olha, vocês tão terríveis. Me pediram, tá? Sim. Não foi, não é porque eu quero. Não é, mandaram confirmar se é verdade que você tá pegando o Defunt. Não! Quero saber, mano. Sério? Eu não tenho nada. Quem foi? Quem foi? Não precisa ter vergonha, não. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu não sabia nem desse bafafá. Eu sabia. Fãs da Valen, se isso for ruim, perdão. E Valen, principalmente. Isso é uma fofoca? Da onde saiu isso? Não sei, não sei. Foi o Defunt que perguntou, tá? Mentira. Sim, ele mandou aqui pra mim. E quando começa com essas brincadeirinhas pra falar no alví? É, não. Ele tá te querendo, amiga. O Derulo é casado. Você pegaria ele? Não. O Derulo é casado? O Derulo é casado? Ah, eu não sei. Alguém é pura. Não, o Deluca é. Ele é casado, eu destruiria esse casal, pronto. O Deluca? O Derulo. O Derulo. Ah, tá. Jason Derulo. Ah, tá. Eu achei que era o Deluca também. É claro. Quem falou mais cedo do Deluca, eu achei. Não, o Derulo. Jason Derulo. Ah, tá. Um casal que eu destruiria. Valen e Defunt. Pra me pegar? Ah, que delícia. Mas sabe o casal que eu não destruiria, mas que eu pegava os dois? Quem? Diogo Nogueira e Paola Oliveira. Ah, lindos. Assim, ó. Consenso. Lindos, lindos. Nossa senhora. E duas pessoas muito queridas. Lindos e queridos. Beijo pra vocês, fica com Deus. Lindos e queridos. Acho que não tem nenhum casal que eu destruiria. Eu também não tenho esse... O Justin Bieber. Eu não pegaria o Justin, já te falei isso. Não fala, mas eu não acreditei. Amiga, ele é muito baixinho, eu gosto de homem alto. Ah, ele é mais baixa que você, Ana Clara? Eu acho. Mas ele tem cara de ser legal pra caramba, né? Ai, que te abraço. Eu acho que ele tem cara de ser legal. Ah, amiga, eu não acho, não. Sério mesmo? Não acho, sabe por quê? Porque eu acho que ele já tá de saco cheio. Então, mas imagina ele no rolê em casa. Mas ele tá de saco cheio da carreira? Não, saco cheio pega uma foto que nem você atrás dele e vai... Mas não sou fã dele. Agora chega a ele, super difícil. Acho que ele já tá cansado, sabe? Mas imagina ele em casa, assim, num rolê, num churrasco. Ah, legal, claro. Imagina eu, amiga da Haley Bieber, chegando, se ele não ia ser legal comigo. Ô, blog. Ô, blog. Ô, blogs. Ô, blog. Ah, imaginei alto, né? Assim. Pelo fã ficou um pouco, né? Passou, passou do ponto. Eu ia te defender agora, eu ia falar uma coisa linda, mas eu não vou falar. Amiga, não vai. É, passou um pouco do ponto. Não vai, vale. Eu ia te jogar lá em cima, mas eu não vou mais fazer isso. Não faz isso, não. Eu, 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 até que eu gostei dessa... Gostou? É, mas... É esquisito pra caramba. É do programa, tá? E, gente, a gente tem que pegar um negócio mais pesado aqui. É do programa, tá? Os convidados estão comendo. É do programa também. É do programa. Foi tão bom. Você não defende, eu vou ter que defender nosso programa. Na próxima, você pede pra quem não for responder, colocar uma colher de leite em pó. Eu quero jogar uma pauta na mesa. Ah, joga. O que vocês acham da Priscila Alcântara? Eu adoro ela. Eu, inclusive, tava conversando com ela aqui em cima agora. Mentira. Ela tá aí. O que é autorização? Ela é famosa, tá? Ela tá aí. Ela é famosa. Ela é famosa? Ela é famosa. Não é pra você ficar ainda tão famoso, não. Tá ouvindo, João? Tá bom, blogueirinha. Tá aí, minha convidada ainda. Eu mandei um e-mail lá pra sua assessoria pra ter falado com você, mas a galera não me respondeu, não. Eles não deixaram. Não se humilha, não se humilha mais. É, não fala com o pessoal dela, não. A blogueirinha perdeu muita humildade, ela já foi mais humilde a dia. Agora que ela tá em Dublin e tal. Ah, é? Agora que ela tá fazendo live. Eu tinha que ter conhecido uns anos atrás, pois é. Querida, foi um prazer a sua participação hoje aqui, meu amor. Mas foi um prazer de verdade. Piu, deixa eu sentar. Tá na hora de sair. Tá na hora. Pode ir, tá? Obrigada por tudo. Foi um prazer. Obrigadão, blog. Mas a Pris chegou, querida. Tá? Ela vai sentar aí. Divulga suas redes sociais. Aproveita esse momento. Arroba Vale em Bandeira. É... Arroba... Arroba Vale em Bandeira. Porra. Próximos trabalhos, cara. Faz o que vocês quiserem, meu brother. Mas se vocês quiserem seguir também, eu vou ficar contente. Próximos trabalhos. Próximos trabalhos. Ah, tem umas coisas aí. E tem essa... Tem essa... Todas as flores que eu tô fazendo aí, que vai soltar no Globoplay em outubro. É... Também tá livre aí pra assistir. Novela boa pra caramba. Um monte de gente bonita. E talentosa. Coisa linda. Então vai lá tomar suas biritas. Muito obrigada. Dá uns beijos na boca. Manda pra gente arquivos. Tocando o terror e vai. Beijo, gente. Obrigada, obrigada. Adorei, tá? Tocando o terror e vai. Eu também adorei, querida. Tá bom. É que é... Ela é terrível, né, gente? Olha, leva um copinho com você. Leva sua garrafinha... Sua canequinha. Leva um presentinho pra você, vai. Ah, poxa! Escolachou a apresentadora. Ai, gente, tô acostumada já, sabe? Sempre tem convidado assim, né? Tocando o terror.